Olá pra você e olá para todos que acompanham o canal 11. A gente entra agora falando sobre sarampo. É que a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo foi finalizada na última sexta-feira. Essa primeira etapa era especificamente para crianças de 6 meses a 5 anos. Mas agora, a partir do dia 18 de novembro, inicia a segunda etapa. Essa segunda etapa é para pessoas de 20 a 29 anos. Vale lembrar que sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus e que pode levar até mesmo à morte. A transmissão ocorre por via aérea, ou seja, quando a pessoa infetada tosse, fala ou respira o próximo de outras pessoas. Mesmo quando o paciente não morre, há possibilidade de a infecção ocasionar sequelas irreversíveis. Quando a doença ocorre na infância, o doente pode desenvolver pneumonia, encefalite aguda e otite média aguda, que pode gerar perda auditiva permanente. Os sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, coriza e mal-estar intenso. Quando o quadro completa de 3 a 5 dias, podem aparecer manchas vermelhas no rosto e até mesmo atrás das orelhas. A gente lembra a importância da vacinação. Nessa primeira etapa, os pais levaram os seus filhos de 6 meses a 5 anos para poderem estar vacinando. E agora, a partir do dia 18 de novembro, é a vez dos adultos estarem vacinando. Os adultos de 20 a 29 anos. Lembrando que essa vacinação é contra o sarampo e também incluindo a tríplice viral, que é contra o sarampo, a cachumba e a rubela. Fica essa informação importante aos nossos telespectadores. Fica essa informação importante aos nossos telespectadores.